No nosso programa de hoje, vai chegar um dos maiores ídolos da WWF. Olha ele aí, quem vem chegando é o bad guy, o homem mau. Aí está, de Miami, Flórida, Razor a mão. Olha o palitinho lá, você viu o balão? É, ele vem trazendo a sua força, o filho da navalha. É um lutador seguro que vai lutar contra o Taddy Bacca. Aí está gritando lá, o bad guy. Aí está. Ele diz, é só eu o bad guy. O tipo mau, né, o cara mau. Aí está, Razor a mão, escrito lá, o bad. Super Ketia na manchete, a grande jogada. Você é calvo, careca ou está perdendo os cabelos? Já está no Brasil, o revolucionário produto americano GH12. Ligue 011-287-5000 e aproveite as promoções. É isso aí, meu amigão. Ligue agora mesmo e peça o seu GH12. 011-287-5000. Ligue já. E vamos que vamos, olha o Razor Ramon. Batendo firme no peito, olha lá, mano. Já pegou ali o... Olha o Becker. Ele já está até pedindo a régua ali já. Percebeu o túmulo, ele deu o balão no ciclano que ele aplicou. Brincadeira. Olha lá o Razor Ramon. É um lutador fortíssimo, um dos grandes ídolos. Agora que divide bem o público, né? É, tem quem gosta, tem quem não gosta. É, porque ele é um gênero bom, mas ele luta com o ódio danado do adversário. Acabou a luta. Olha lá, ele faz ali o estrangulamento de espinhas. Acabou. Ela brincando com o adversário. Ah, bora, bora, bora. Com ele não tem, qual é, qual é? Eu acho que o juiz deveria desclassificar quem fizesse isso. O negócio é sério. Não pode ficar brincando com o adversário em cima do rio. Aí é ter mochado com o adversário, né? Exatamente, devia dar vitória pro seu oponente, assim ele aprenderia a não fazer mais isso. Olha o que ele faz. Tá prevalecendo a força, já tem um público, ele já tem o público dele. Então ele tá prevalecendo disso. Ele rolou o toco pra trás, foi lá e já deixou ele completamente batido. Faz ficar certo fazer isso? Pôr a sapatilha no rosto com o adversário, bora. Ah, e ele tá querendo dizer que o cara não tem a menor condição de não estar correndo. Isso aí não existe. Pôr o olho pelo fundo das calças ali, ó. Olha lá, brincando. Ah, mas aí. Olha só. Vai lá fazer um fecho. Ali ele tá no crucifixo. Jogou ele de novo, como joga... Como joga um embrulho no chão, né? Submetendo o rapaz ali. Há uma verdadeira tortura. Olha só. Colocou em cima, bate aí. Caiu o pau de arara. Olha como ele desce. E agora... Eu sei que essa chave foi de liga. Tá ali, ó. E a galera pedindo o fim da luta. Aí ele mostra o fim da navada. Vai acabando o combate, ele vai liquidar o adversário agora. Veja como ele pega... Vai empinar, quer ver, ó. Vai aplicar o golpe final. Tá brincando. Ele faz... Um slam de frente. E agora faz o fechamento. E agora ele fecha, porque aí também até eu que sou mais bobo, né? É, exatamente. Mas não deixa de ser uma grande vitória, né? Realmente ele é um grande lutador. Aí é o final do combate Reis, o Ramon. O homem mau. O bad guy. Um superstar da WWF. Reis, o Ramon. Reis, o Ramon. Reis, o Ramon.